Queira ou não, estamos misturados Uns mais, outros menos sintonizados Um bem maior nos une, estamos interligados Da infância pra vida adulta Quantas risadas e quantas lutas Ano após ano a gente se transmuta O pensamento nasce do que a gente vê e escuta Amigos que fizemos histórias pra relembrar Memórias afetivas que ninguém vai apagar Paciência com aqueles que ainda tão aprendendo Parcimônia com os outros, parcimônia com nós mesmos Somos todos somas Somos todos somas Dos livros que eu li, as músicas que eu vi A genética ancestral que eu carrego dentro de mim A matéria que aprendi, as frases que escutei Sessões e mais sessões de cinema e teatro Os diálogos que ficaram gravados Palavras duras que me disseram e eu devolvi A doçura da criança que eu carrego dentro de mim Os labirintos em que me perdi Mas dei meu jeito e consegui sair As noites sem dormir, escrevendo canções Cada sentimento expresso, poemas, situações Distintos professores, sortidas lições Imperfeições, mutações, ato após ato Experiências da cidade ou vivências do mato Da vida urbana ou da roça, somos fragmentos, isso é fato Relação enriquece, o tempo adoece Gratidão por tudo, essa é minha prece Da infância pra vida adulta Quantas risadas e quantas lutas Ano após ano a gente se transmuta O pensamento nasce do que a gente vê e escuta Amigos que fizemos histórias pra relembrar Memórias afetivas que ninguém vai apagar Paciência com aqueles que ainda tão aprendendo Passimônia com os outros, passimônia com nós mesmos Somos todos, somos Somos todos, somos Todos temos o mal em nós, mas também temos o bem O mal às vezes sai, mas nessa luta entre o mal e o bem Que vença quem você de fato for Eu torço pelo amor, mas também aceito a dor desse fado A vida é lugar de aprendizado Somos somas Somos soms 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 som Amém.